Olá seja bem-vindo ao canal do Ano Tutoriais então no vídeo de hoje eu trago este telemóvel aqui M8418 e trago ele com um bônus para os meus inscritos aqui no grupo e quero mostrar como fazer o desbloqueio para todas as redes conforme vocês podem ver aqui vem chamadas de emergência rede desbloqueada e se eu abrir aqui vocês verão que está aqui com o cartão da M7 M7 mesmo não é TM7 então neste vídeo vou mostrar como fazer o desbloqueio para todas as redes se você ainda não é inscrito no canal eu quero te convidar a inscrever-se no canal deixar o teu like para que sempre que eu for trazer novos vídeos você esteja por dentro e receba eles novos vídeos em primeira mão para usar este para fazer esse processo aqui nós vamos usar o programa craqueado NCK por isso que eu digo que é um bônus que eu estou oferecendo aquelas pessoas que ainda não sabem que o NCK faz o desbloqueio deste telemóvel aqui vamos agora ao comprador para eu mostrar como fazer este processo aqui como podem ver eu já abri aqui o NCK dongle craqueado e vou te convidar a vir aqui nesta primeira opção aqui vai aqui onde vem for MTK mas estas referências são modelos essa versão aqui e vai clicar em start e aqui ele vai processar esta tinta encher aqui pronto ele depois vai abrir esta janela aqui e aqui você virá e vai escolher este processador aqui e venha para aqui onde vem MT6575 EMC não escolhe o NAND escolhe o EMC se por acaso não aceitar o EMC escolha mesmo o NAND mas só no caso de não aceitar depois venha para aqui onde vem UNLOCKING selecione e venha para aqui onde vem DIRECT UNLOCK CLICK então feito isso mas antes de prosseguir com o passo você terá que instalar drivers MTK vou deixar tudo na descrição do link para que você possa entrar no site baixar e prosseguir com o novo processo inseriu a bateria agora vai conectar o cabo USB pronto desconectou o cabo USB ele vai começar aqui a processar se por acaso ele demorar passar aqui nesta fase é porque os drivers ainda não foram bem instalados então se ele demorar sair naquela terra se você tiver aqui onde vem esta informação demorar passar aqui é só voltar a recomeçar o processo se não passar está ali drivers CDC esses drivers são muito importantes sem eles você não vai conseguir desbloquear desbloquear este telemóvel e conforme vocês podem ver aqui ele já escreveu aqui clean boot flag ok all done já está aqui assim o telemóvel já foi desbloqueado com sucesso vou mais uma vez retirar a bateria e voltar a inserir agora vou ligar o telemóvel e ligar o telemóvel e liguei o telemóvel se gostou deste vídeo deixa o seu like inscreva-se no canal para que sempre que eu for trazer novos vídeos você esteja por dentro e receba eles em em primeira mão até ao próximo vídeo